Quanto está faturando o canal Super Comédia com 3.310.000 inscritos? Olá pessoal, aqui é José Luiz do canal Negócio à Prova de Crise. Nesse canal você fica sabendo quanto ganha os Youtubers. Pessoal, eu estou aqui com o canal Super Comédia. Vamos aqui descobrir quanto mesmo está faturando por mês. Fique até o final para você ver o resultado. Vamos ver os vídeos mais recentes. Foi postado a 3 horas com 25.000 visualizações. Postado a 22 horas com 126.000 visualizações. A 2 dias com 160.000 visualizações. A 5 dias com 232.000 visualizações. Vamos ver aqui seus vídeos mais antigos. Vídeos mais antigos. Foi postado a 3 anos com 827.000 visualizações. Visualizações há 3 anos com 887.000 visualizações. Há 3 anos com 957.000 visualizações. Vamos agora nos vídeos mais viralizados aqui do seu canal. É... É... 3 vídeos mais viralizados aqui. É o primeiro aqui, ó. 3 anos atrás com 14 milhões de visualizações. Menino mais ignorante do mundo há 3 anos com 9 milhões de visualizações. Menino mais ignorante do mundo. E há 2 anos também com 6.200.000 visualizações. Brutinho no famosos da internet. Programa da Eliana. Então nós vimos aqui todos os vídeos aqui, né? É recente, antigo e os vídeos mais populares. É um dos canais aqui muito bem engajado aqui na plataforma, né? Mas, de fato, quantos mesmos estão faturando por mês? Qual a média de ganho que esse canal está tirando mensalmente? Peça a você que já deixa seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das notificações. Vamos lá no Social Blade. Os mesmos já subiu para o YouTube. 773 vídeos. Até este momento tem 3.310.000 inscritos. Até este momento o canal obteve 626.778.214 visualizações. É um canal brasileiro tipo de canal comédia. Que foi criado em 10 de dezembro de 2018. Nos últimos 30 dias o canal teve aí 10.000 inscritos. Nos últimos 30 dias o canal teve aí 10.076.000 visualizações. Em média de ganho diário fica entre 87 a 1.300 dólares em média de ganho semanal. 588 a 9.400 dólares semanalmente. Agora pessoal chegamos aqui na estimativa do ganho aqui do canal que começa com o mínimo de 2.500 dólares a 40.300 dólares. Então pessoal eu me baseio aqui pelas visualizações. Nos últimos 30 dias o mesmo teve aqui mais de 10 milhões de views. Ok. Mais de 10 milhões de visualizações. Nós se baseia pelo correto que é pelas visualizações. Já deixei aqui já para adiantar. Ok. Dividido por mil lotes por cada mil views. Que é igual a 10.076. Vamos aqui na cotação do dólar. Vamos aqui atualizar. 10.076 montante aqui. Ok. Vamos lá. Então pessoal deu aqui um valor aqui de 51.488 reais e 36 centavos. É isso aí pessoal. Então nós vimos aqui uma grana ótimo valor aqui que o mesmo estão tirando aqui mensalmente. Ok. Se trata aqui não um valor absoluto. Mais uma média de canho, uma estimativa de canho para mais ou para menos que os mesmos estão faturando aqui no YouTube. E eu pergunto para você e você já está faturando no YouTube? Você está gravando um vídeo, subindo direitinho? Para você ter resultado com o YouTube é preciso manter a consistência e ter o profissionalismo. Se você quer aprender a trabalhar com o YouTube acesse esse link abaixo que está aqui na descrição desse vídeo. Quero agradecer você que ficou até este momento. Um forte abraço. Falou e tchau, tchau.